Bom dia a todas as pessoas, como eu não entendo a sua costa, vou estar a mesurar este debate e a garantir pelo menos que os tempos tentam ser cumpridos. Primeiro vai começar o Luís Fazendeiro, físico e aderente ao Bloco, com o enquadramento teórico das ideias de André de Malmi, a seguir o Nelson, a deputada da Assembleia da República, a sorda do que for lamentar e biólogo. Ex-deputado. Ex-deputado, sim, sim. Vai fazer o enquadramento daquilo que está a acontecer no movimento climático em Portugal e na Europa e pronto, e depois destes 20 minutos para cada um, damos lugar à parte das perguntas e depois sentamos a agir um bocadinho mediante as vossas intervenções. Ok, então muito bom dia a todas e todos. Obrigado por terem vindo a esta sessão, espero que gostem. Então, basicamente, a minha ideia é mostrar 5 slides sobre crise climática, só para dar um bocadinho de contexto, 3 slides sobre Portugal, só muito rapidamente, para nós percebermos também como é que estão as metas de mitigação e depois é para falar um bocadinho sobre o André de Malmi, para preparar também a intervenção do Nelson a seguir. Então, muito rapidamente, noutra parte da ciência, isto aqui vai até 800 mil anos para trás no tempo, quase um milhão de anos, não é? E o que aparece aqui é basicamente a concentração do dióxido de carbono. Então, nós não sabemos que ao longo de todo este período, portanto, houve uma série de dados do gelo, portanto, a unidade do gelo é quando a concentração do dióxido de carbono é bastante baixa e depois tínhamos pequenos períodos mais quentes, chamados interglaciares. O que acontecia nestes casos é que a temperatura aumentava primeiro, devido a razões astronómicas, portanto, o oeste da Terra alterava-se, ou assim, e depois desse aumento da temperatura é que vinham, então, outros gases de efeito de estufa, que ampliava um bocadinho esse efeito inicial. O que nós temos agora aqui é a era presente, portanto, em que se começou um processo quase de geo-engenharia, de escavar combustíveis fósseis o mais rapidamente possível e lançá-los para a atmosfera, portanto, onde eles não estavam inicialmente e onde já não estavam há uns anos atrás. Quão rápido é este processo, portanto, todos nós temos seguido, não é, em visto, estas são só algumas das consequências, portanto, isto é a temperatura média entre o final do século XIX e agora ainda até 2023, sendo aqui a média em relação à temperatura média do século XX, portanto, nós vemos que inicialmente todos os anos são mais frios do que a média do século XX, mas temos aqui algumas décadas de transição entre os anos 40 e 70 e depois temos realmente o aquecimento a tomar forma, não é, e aparentemente inexorável. 2023 teve também aqui a influência do El Nino, portanto, que é um fenómeno natural, que normalmente tende a aumentar as temperaturas, mas que acontece realmente num contexto em que o valor médio já está muito aumentado, não é? E, portanto, isto está agora aqui muito perto de 1.2 de média global, mas sendo, por exemplo, que vários dias em 2023 já aconteceu a temperatura média do planeta ultrapassar 1.5 grau e até em alguns pequenos dias, em poucos dias, vai lá, ultrapassar 2.5 graus, portanto, nós estamos realmente muito próximos de ultrapassar as tormentas. Isto aconteceu de forma muito rápida também, portanto, cada uma destas cores aqui é 25% de todas as emissões de óxido de carbono, sendo que os primeiros 25% demoraram mais de 100 anos a serem emitidos, e depois os seguintes em 21 anos, depois em 16, depois em 13 anos. Porquê é que eu acho que isto é relevante? É para mostrar também que, pronto, não só a maior parte das emissões aconteceu nos últimos 30 anos, portanto, um autor americano, David Wallace-Wells, costuma dizer que mais de metade disto aconteceu depois do Seinfeld ter estreado, portanto, depois da série Seinfeld, mas também nos mostra que as coisas podem mudar com alguma rapidez. Portanto, neste caso é mais fácil, se calhar, fazer algo negativo do que andar por trás com esta situação, mas pode realmente mudar muito rapidamente. E depois há a questão também de quem é que emite mais ou não, portanto, que acho que é absolutamente fundamental. Portanto, acho que já todos vimos estas imagens, mas basicamente os 10% mais ricos são responsáveis por mais de 50% de todas as emissões, e o oposto, portanto, os 50% mais pobres emitem pouquíssimo ou muito pouco. Mas a realidade é até pior do que isto, porque estas emissões são contabilizadas em termos de consumo, ou seja, tudo o que isto está a dizer é que os mais ricos consomem muito mais, nós já sabemos tudo. Andam mais do avião, ou que se têm jatos privados, etc. Mas se nós olharmos, por exemplo, para as decisões de infraestrutura, ou seja, quem é que decide onde é que vai ser aberta uma nova central termoelétrica, uma nova mina, etc., essas decisões vão estar concentradas aqui nos 1% ou 0,1% dos mais ricos, dos mais ricos. Portanto, são responsáveis por todas as grandes decisões em termos económicos. Depois temos a preocupação de que isto não é um fenómeno linear, ou seja, a temperatura não aumenta gradualmente de forma constante. O que nós temos é uma série de pontos no sistema climático que são extremamente sensíveis. Isto é, por exemplo, a questão da Amazónia, portanto, que tem um papel enorme aqui no ciclo da água. É, por exemplo, a grande barreira do coral, que tem também um papel muito forte em termos de proteção contra a acelida do nível médio do mar, etc. E muitos destes sistemas podem interagir. Portanto, esta aqui é realmente a grande preocupação de tentar minimizar os efeitos. Em última análise, podemos ter realmente uma situação muito catastrófica, em que, se o clima nos últimos milhões de anos tem oscilado entre as idades do gelo, portanto, nos quadrados aqui a azul, e as tais pequenos períodos mais quentes, o que aconteceu no último século, século e tal, foi realmente um desviar, uma espécie de um récord do clima terrestre numa direção diferente. Portanto, podemos dizer que deixámos claramente este período do Holoceno, entrámos num novo período, e há o risco realmente de caminhar numa direção catastrófica e de muito difícil de lidar mesmo. Em termos de mitigação, nós sabemos que todos os países se comprometeram a fazer algum tipo de medida, de forma voluntária, não é? Portanto, estas são as emissões de Portugal, portanto, desde 1990, portanto, emissões de todos os gases com efeito de estufa, de óxido de carbono, de metano, etc., todos os principais gases. O ano-chave é 2005, portanto, este foi definido como o ano a partir do qual as reduções deviam ser contabilizadas, portanto, é o ano do pico das emissões, vá lá. E em 2022, que é o ano que nós temos os dados mais recentes, tinha-se feito uma redução de quase 35%, portanto, em relação a 2005. Portanto, isto para dizer que as emissões estão a baixar em Portugal, no território português, mas de forma lenta ou insuficiente. Portanto, a meta para 2030 é uma redução de 55% em relação a este valor aqui. Ora, se esta diferença não parece muito, a distância entre o valor onde nós estamos agora em 2022 e o que tem que acontecer em 2030 é praticamente cometer-se as emissões atuais, ou seja, em termos relativos, é quase um salto tão grande como aquele que já se fez, portanto. E estamos a falar de 16 anos versus os próximos 5 a 6. De onde é que vêm estas emissões todas? Portanto, acho que também já terão alguma suspeita também. Temos o setor dos resíduos, da agricultura, a produção industrial, mas realmente a grande fatia de leão, portanto, mais de 2 terços de todas as emissões, vem consistentemente do setor da energia. Com a pequena subtileza que energia não é só a eletricidade, como muitos de nós aqui sabemos. Portanto, toda a produção, por exemplo, de eletricidade e de calor aparece só aqui nesta fatia, que são 15%. Depois, por exemplo, temos a energia que é gasta nos transportes, ou seja, cada vez que se utiliza um automóvel, um autocarro, está-se a consumir energia e as emissões em relação a esses setores são agora mais do dobro do que as da produção de eletricidade e calor. Isto também acho que é uma mensagem importante, que, por exemplo, se nós tivermos 100% de energia renovável já em 2030, o que é bastante viável e há uma possibilidade, isto seria apenas cerca de metade do esforço que é preciso fazer até esta altura. Portanto, temos realmente que também fazer grandes mudanças na indústria e nos transportes. Só para concretizar um bocadinho mais, pronto, e este é o último slide sobre emissões. Isto aqui é a laranja, são as variações nas emissões nacionais desde 2006. Portanto, pegámos o tal ano do pico em 2005 e agora, a partir daqui, podemos ver se aumentaram ou diminuíram. Como vimos no gráfico anterior, praticamente todos os anos houve uma redução, chegando aqui de 2015 ou 2017. Só que se nós fizermos a média de todas estas reduções, a média destes 16 anos dá cerca de 2,4% ao ano. O que é preciso fazer agora nos próximos anos até 2030 é cerca de 4,5% ao ano. Portanto, isto é quase o dobro. E neste período de 16 anos, apenas houve 4 ou 5 anos em que houve realmente reduções desta ordem de magnitude. É preciso agora acontecer todos os anos, ano após ano, sem falha. Sendo que um deles é o ano do Covid e dos confinamentos, portanto, que foi relativamente fácil, entre aspas, conseguir esse número. Portanto, a mensagem que eu queria mesmo deixar é que, portanto, Portugal está bastante fora de curso e corre que há realmente um risco enorme de falhar as próprias metas que os últimos governos preferiram. A situação na Europa também não é muito melhor. Portanto, a imédia até talvez seja ligeiramente pior do que Portugal, mas acho que importa realmente ter isto em atenção. Agora o Andréa Semal, pronto. Mas foi realmente o desafio lançado para esta sessão. Então, eu não sou grande especialista em Andréa Semal. Estive a ler algumas coisas também, obviamente já conhecia a figura, mas acho que o que se pode dizer é que tem sido uma das pessoas mais influentes nos últimos anos, juntamente com o Naomi Klein ou o Bill McKeown e, enfim, vários outros pensadores e arquivistas. Tem uma série de livros publicados, portanto, ele é professor na Universidade de Lund, na Suécia. Penso que é professor convidado também a várias universidades inglesas, portanto, é uma figura, obviamente, respeitada e bastante influente. Ele tem aqui pelo menos dois livros ou grandes projetos que tiveram realmente enorme relevo. Eu diria que o primeiro é este, Fossil Capital. Portanto, isto foi a tese de doutoramento dele, que ele concluiu aqui em 2014 e depois foi publicado em livro em 2016, e vou dizer qualquer coisa muito rápido sobre isso. E depois foi esta aqui, última, em 2021, que se calhar é mais a fonte de inspiração direta para esta sessão. Em termos do Fossil Capital, o que o Andréa Semal me fez realmente foi uma defesa de uma análise de materialismo histórico, portanto, ele foi a uma série de fontes históricas sobre a Revolução Industrial, os primórdios da Revolução Industrial, e tentou perceber o que é que realmente aconteceu. Mesmo a um nível quantitativo. E, por exemplo, uma das conclusões em que ele chegou, que eu acho que são mais interessantes, é que esta ideia de que os industrialistas, os capitalistas, adotaram as máquinas a vapor e o carvão, não foi porque fosse necessariamente mais barato. Aliás, durante muitos anos até era consistentemente mais caro do que as tecnologias do vento, ou da mão de obra, ou da água. Mas o que importa realmente quando se faz decisões de investimento, novamente do ponto de vista do grande capital, é não necessariamente o custo da tecnologia, mas o qual lucrativo vai ser toda a cadeia de produção, portanto, ao longo dos seus vários passos. E isto não é simplesmente um ponto teórico abstrato, isto tem consequências muito grandes para a transição energética atual que nós precisamos de fazer, não é? Porque nós ouvimos constantemente ser dito que as energias renováveis são cada vez mais baratas, neste momento, na maior parte dos casos, já são mais baratas do que os combustíveis fósseis, no entanto, não vemos a Galp ou a BP ou a Shell a abandonar o seu negócio fóssil e a dizer que agora só queremos renováveis, não é? Por uma razão muito simples, é que os combustíveis fósseis continuam a ser muito mais lucrativos do que as renováveis. E, para perceber isto, tem que-se analisar toda a cadeia de produção e de distribuição, etc. Pronto, agora é este trabalho seguinte, que tem mais, se calhar, a ver com a sessão. Portanto, o título do livro chamou-se Autoblow Pipeline, mas lendo, realmente, é mais a questão do porquê. Ele não se preocupa com as questões técnicas, nada, tipo um manual de ação, mas sim porque é que ele acha que é moralmente justificável. E, do ponto de vista dele, ele, portanto, é uma pessoa que está envolvida num movimento climático há algumas décadas, não é? E ele achava que havia uma excessiva preocupação com a questão da não-violência, portanto, e de não destruir a propriedade privada. Isto numa altura em que nós realmente sabemos que estamos numa situação bastante grave, em termos planetários. Portanto, ele diz que é moralmente justificado sabotar infraestruturas fósseis, etc. Não de maneira que cause mais poluição, ou seja, se os ativistas começarem a explodir a gasodutos ou centrais a carvão, isso poderá ser pior do que propriamente o problema em si. Mas a questão também que eu ponho é se será realmente uma tática efetiva ou não. E acho que vamos falar um bocadinho sobre mais isso a seguir. Ele também achou que se deve lutar contra uma atitude de fatalismo e de desespero, portanto, é preciso nós percebermos e imaginarmos que há futuros diferentes possíveis e construí-los. E, finalmente, isto é um ponto que eu levando também, se calhar, para discussão, que é realmente que muitas vezes há uma concentração excessiva na questão dos movimentos. Eu sei que vai haver uma sessão hoje à tarde sobre esta questão também, e faço-lhe ao convite também. Mas, portanto, como é que os movimentos se relacionam com outros níveis de atuação, como ONGs ou partidos políticos, portanto, quais são as ligações e quais são as tecnologias existentes ou não. Há coisas mais recentes que ele disse e que acho que poderão ser levantes para a discussão. Portanto, ele, por exemplo, em 2022, ele fez aqui uma entrevista que eu aconselho a ler, portanto, e que eu citei bastante, em que, ao comentar, por exemplo, as ações de Just Stop What, portanto, aquilo que todos nós já vimos, de tirar tinta a quadros, etc., ele questiona se realmente a única coisa que importa é chamar a atenção por uma causa ou não. Portanto, ele disse que, para isso, por exemplo, podia-se organizar uma orgia enorme entre a Falga Square, a comunicação social e, obviamente, cobrir o tema, mas não é claro se isto tem alguma relação orgânica com as alterações climáticas ou com a crise climática. Portanto, acho que importa realmente pensar em termos de estratégia e acho que o nosso não vai falar disso também. Desculpa. Agora, a questão da eficácia também. Pronto, ele foi perguntado isto, por exemplo, no contexto do gasoduto do Nord Stream, que foi também sabotado, obviamente, não por ativistas climáticos. E o que ele diz é que ele encara... Ainda temos de descobrir quem foi essa... Foi a Ucrânia, já se sabe. Ele encara a questão da sabotagem como, portanto, infligir custos materiais ou capital fóssil. Ou seja, a ideia de Malmo e de outros pensadores é que se deve criar um risco para os investidores, em que eles saberem que uma grande parte da população está realmente contra os projetos deles e que os seus investimentos não estão seguros. Agora, isto é mais fácil de dizer do que o profissionalizar, até porque, obviamente, eles chamam as polícias, as forças armadas e o exército. Nós estamos a ver, por exemplo, o que é que está a passar nas minas no Norte, nas minas de Lito, em que uma determinada área está a ficar completamente militarizada. Portanto, é algo para refletir sobre. Outra coisa que também eu achei, que me chamou bastante a atenção, é até que ponto será moralmente... Como é que eu ia dizer? Portanto, se isto se coloca as pessoas num patamar moral superior, o facto de ser preso. Portanto, o que ele diz, no fundo, é... Se um ativista não concorda com o sistema capitalista em que está envolvido com a força policial, etc., será que a melhor coisa para fazer é ir a correr, colocar-se nos braços da polícia e abdicar da sua liberdade e, portanto, deixar que o Estado com o qual está completamente em desacordo, enfim... Domem ainda mais controle da sua vida, até de uma forma física. Portanto, acho que é algo que pode ser debatido também. Esta questão, pronto, é mais relacionada, se calhar, com o Reino Unido, podemos saltar também. Mas, por exemplo, em termos da violência armada, ele avisa que não deve ser vista como uma opção em termos de movimento climático, não é? Portanto, ele diz que seria absolutamente desastroso para o movimento climático, sobretudo a este ponto da história. Se calhar daqui a 20 anos podemos estar a dizer algo muito diferente em relação a isto. E, finalmente, também a questão do ecofascismo. Portanto, a questão ambiental não é, infelizmente, uma questão exclusiva da esquerda, não é? Se calhar é um trabalho que temos que fazer também para que esta ligação fique mais clara para todas as pessoas. Mas temos, por exemplo, partidos como os da Marino de Pena a proclamarem-se também ecologistas, de alguma forma. Portanto, de uma forma destorcida e, obviamente, desumada. Mas, faz resposta para o Alguém? A minha parte é, acima de tudo, também de provocação e de criar polémicas. Por isso é que eu meti aqui o nome também do Luís no início e depois decidi retirá-lo. A sessão é conjunta. Mas, os palermistas ou não que eu diga responsabilizam apenas a mim e podemos estar em desacordo. É essa a lógica. O que eu quero falar aqui é sobre os movimentos que em Portugal e, acima de tudo, na Europa têm usado um pouco as ideias do mal na prática. E quero fazer umas 5 polémicas, mais ou menos. A primeira é que isto é novidade, porque isto tem-nos sido vendido. É uma coisa completamente nova, o que está a acontecer e tudo isto. Bem, o senhor que criou estas ideias, acima de tudo, da desobediência civil, deste tipo de operações, nasceu em 1817. Portanto, já lá vai há muito tempo. Influenciou Martin Luther King, Gandhi e outros mais ou menos violentos. Não só estes, só que há algumas coisas. E já agora, depois aqui nomes que deram transformações brutais da sociedade, o fim do apartheid, o fim do colonialismo e do regime na Índia. Estamos a falar de coisas que funcionam, provocaram transformações sociais imensas. Na parte do clima, temos o movimento anti-nuclear alemão, por exemplo, temos a Greenpeace, que é uma organização fundada, não sei qual foi o ano, sei que afundaram o barco deles em 1984, matando uma pessoa e quem o fez isto foi os serviços secretos da França. Nós estamos a falar de uma coisa grande envergadura e a maior parte das atividades da Greenpeace são de alta intensidade mediática, muitas delas também com questões de mais ou menos que podemos ligar à desaudiência civil. Aqui temos o ano especial de 1999. O bloco foi criado em 1999 e em 1999 foi, temos aqui um confronto de policiais sérios em Seattle. Foi a reunião da Organização Mundial do Comércio, que liberalizou muito o comércio e houve uma transformação cultural no protesto em 1999. Aquilo que hoje nós chamamos, eu digo, eu quero sempre dizer a palavra, juntar as lutas todas, a luta ambiental, a luta social, a luta feminista, a luta racial, juntá-las todas, foi essa cultura que criou a alta globalização, o movimento alta globalização. E, portanto, o bloco, quando nasceu, bebeu muito desta cultura de Seattle. E, aliás, alguns anos mais tarde, o Miguel Portas e o Francisco Clouçã levaram umas cacetadas da polícia espanhola ao tentar atravessar a fronteira para ir a uma cimeira dos G8s, que nos roubeu na altura ao G, G-Colque-Coisa. Sim. Agora já são no G20. Portanto, isto é parte da identidade do bloco. Durante muito tempo, isto foi, durante parte do que nós fazíamos, foram sociais europeus e mundiais, idas ao G8 ou G-Colque-Coisa. E também, em 1999, um pouquinho antes, um senhor chamado José Bobê, que mais tarde veio a ser eurodeputado dos Verdes, não do nosso grupo, destruiu com um trator um McDonald's que estava a ser construído em protesto contra os GMs, contra a globalização financeira. E isto foi um movimento brutal de massas, camposino. E agora, este aqui é um slide muito importante para o bloco, que eu vou fazer uma pergunta, que já fiz algumas pessoas e fico suprimido com a resposta. Quem é que daqui sabe, ou já ouviu falar de verde ou fêmea? Estão três fósseis, mais eu. Ou Walter Costa. Isto foi em 2007. Foi um dos movimentos mais extremados da comunicação social contra o bloco de esquerda. Foi, quer dizer, as imagens são péssimas, são 150 ativistas anti-OGM a destruírem um hectare de milho OGM com os agricultores a tentarem pedir, dois, e com dois polícias lá, dois GNRs a verem e a não fazer nada, porque obviamente não podiam fazer nada. Foi um escândalo brutal, o PSD pediu que, foi em Agosto, o PSD pediu que o Parlamento reinisse de urgência e tudo isso. Mas eu queria dar aqui a primeira contradição para, vou-te falar disto a seguir. José Bobê destruiu o McDonald's e destruiu campos de milho transgénico, exatamente igual. Estes fizeram exatamente igual. Resensão altamente positiva, resensão altamente negativa. Isto é, depois, para voltarmos aqui a este tema. Mudando de tema, para já, mudando de polémica, qual é que é o grau de dramatismo que nós vamos pôr enquanto partido, enquanto movimento, na questão climática? O Luís já mostrou que estamos tramados. A questão é como é que, politicamente, tradizimos isso para o discurso. A segunda parte é a citação do Presidente do IPCC, do Painel das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que diz, basicamente, que o mundo não vai acabar se nós não cumprirmos o grau e meio de aumento de temperatura, vamos a ter um planeta mais perigoso. E diz, a seguir, que quando nós comunicamos e retiramos toda a esperança da equação, não há mobilização, não há capacidade de transformação. Esta é a posição do tipo do IPCC. Os movimentos que têm, no caso é uma frase que foi muito repetida na televisão e em outros sítios, que têm usado o dramatismo como o ponto central da comunicação climática, o que nos dizem é, o que os governos estão a fazer é o mesmo que a Alemanha nos anos 30 fez, que é gasear a população. Primeiro, eu acho que esta é uma frase de tremendo mau gosto, mas é uma frase que tem a narrativa de vamos morrer todos, estão-nos a matar, tudo isso. E é falado, o dramatismo está lá. A questão é que nós traduzimos isso para o discurso político. Eu acho que aqui estamos na algo completamente que não mobiliza a lorosa sociedade, que aliena, que é de mau gosto. Na questão do painel do IPCC estamos numa questão de institucionalismo a mais. Portanto, acho que há aqui muitas nuances em que nós conseguimos meter dramatismo na mensagem, mas ao mesmo tempo nunca anular a esperança. Não dizer que vamos morrer todos no dia a seguir porque senão não há capacidade de transformação. A polémica número 3. O meu termómetro está no zero, não contei afinal, não meti no início. Portanto, quando eu estiver perto do tempo avisa-me, por favor. Onde é que nós metemos as luzes todas à atenção diática da nossa atividade diária? O que os movimentos que em Portugal têm feito iniciativas à Malmo, o que nos têm dito como mensagem principal é que a eletricidade tem que ser 100% renovável, até 2025. E o que eu digo é que, isto é, temos que ter, obviamente, energia renovável, mas o que eu digo é que colocar o centro das atenções, o centro tático em eletricidade renovável é um erro do ponto de vista político. Temos que o exigir, mas há um erro. Porquê? Porque quais que nós vamos fazer é as transformações societais. Dizer que o que nós queremos é reduzir as chegadoras. Tudo isso com o quê? Com transportes. Com mais ferrovia a unir todas as capitais distrito, transportes gratuitos, com as casas isoladas para termos aquecimento ou arrefecimento em casa com menos gasto energético, com mais conforto, com menos mortos no inverno e no verão das pessoas, com uma produção alimentar mais sustentável e que, já agora, nós produzimos mais alimentos e, mesmo assim, há pessoas no mundo a morrer à fome. Devemos falar, no caso português, do monocolutivo do eucalipto, que nos retira a capacidade alimentar, retira-nos capacidade florestal e é para servir uma única indústria. E temos, por exemplo, o caso da roupa, em que a maior parte das pessoas já vestiram roupa da Zara, este caso não é, mas o grupo da Zara, por exemplo, tem um sistema de divisão internacional de trabalho, não é, a roupa é feita no Bangladesh, onde que seja, pagando muito mal às pessoas que a fazem, transportam o aldeão, sei lá, da América Latina para a Ásia, para depois transportarem as camisas para a Europa, para vender, para ser material bastante descartável, porque é de baixa qualidade. E o que é que o mercado diz sobre isto? Diz que é ótimo, o tipo que tem 50% da Inditex, do grupo da Zara, recebe, acho que é 1 ou 2 mil milhões só de dividendos por ano que em seguida vão comprar casas. Portanto, nós, ao estarmos a falar sobre eletricidade 100% renovável, é importante, mas estamos a colocar o foco numa discussão que é se é possível ou não, se a energia nuclear deve estar ou não no mix, se a tecnologia deve ser esta ou aquela, enquanto que o que nós devemos estar a falar é dos direitos das pessoas, da transformação da vida das pessoas e, sendo as duas coisas importantes, acho que o foco deve estar nas transformações societais. Tu podes ter transporte gratuito, tu podes ter cidades mais amigas do ambiente e viver melhor, tu podes ter casas mais confortáveis e acho que esta é a mensagem que a esquerda deve dar da transformação da produção e do consumo e não tanto da transformação da energia. A vista também é uma conversa que nos vai levar às questões de quem é que é dom de energia para que os processos são todos gigantescos, mas acho que o foco deve estar mais na questão das transformações societais. Dez minutos. Como? Dez minutos. Dez minutos, está ótimo. Isto são gráficos de um estudo académico sobre o impacto positivo e negativo, o negativo são as linhas vermelhas, o positivo são as linhas verdes, positivo e negativo da campanha eleitoral das legislativas, em que há... e tem outras páginas que expliquem melhor. Esta página tem... o que está aqui em destaque é o positivo e o negativo sobre quando um determinado partido foi associado aos autores de despejar tinta em cima do Monte Negro. Já agora, despejar tinta também não há novidade nenhuma. O tinta talvez, mas o mandato tarte à cara de CEOs e de políticos é uma coisa que já se faz há muitas décadas. Mas o que este estudo nos mostra é que o PSD teve... aqui por acaso não soubeu-me muito bem, noutras páginas sim... o PSD teve um pico de popularidade, de impacto positivo nas redes sociais quando o do Monte Negro foi alvo da tinta e todos os partidos quando começou a ser associado aos autores da tinta tiveram um impacto extremamente negativo. Obviamente que isto tem que se contemporaneizar que são redes sociais, cheias de botes, cheias de gente paga para lá estar, para reproduzir partidos organizados nas redes. Em todo caso, é isto. E eu pus outro título sobre uma outra coisa, que é um problema que eu acho que a esquerda tem, a nível mundial, acima de tudo com o ascenso da extrema-direita. Que a esquerda passou a ser sinónimo de proibição e a extrema-direita, infelizmente, falsamente, passou a ser sinónimo de libertação. No clima, por exemplo, a esquerda é a proibição. Proibição e obrigação. Quer obrigar os agricultores a usar pesticidas, a ter rotação de culturas, a ter um conjunto de obrigações ambientais. Este foi parte do discurso, durante o verão, dos protestos dos agricultores. Porque nós somos vistos como obrigação, como obrigação. Quando é o contrário. O que nós estamos a dizer é que queremos um sistema de produção que liberte as pessoas, com preços mais baratos, ciclos de produção mais curtos, com alimentação para todas as pessoas numa sociedade que produz mais do que é preciso para comer, e não assim há quem haja a morrer à fome. Enquanto que a extrema-direita ou a direita se afirma, neste momento, como a libertação. No caso dos agricultores, não, epá, vocês podem trabalhar como vocês quiserem, então, se os outros se desfazem, vocês também fazem. Este é, quanto a mim, um dos principais problemas. E acho que a narrativa que tem sido colocada nos últimos meses também no movimento climático é bastante proibicionista quando vem ser a tal libertação. Voltando ao slide anterior, libertação, estamos aqui para transformar a sociedade para tu teres mais, e não para teres proibições de alguma coisa. E já estou no último slide, pronto, ótimo. Temos aqui uma fotografia da greve climática, no caso em Lisboa, mas podia ser em muitas cidades do mundo. Salas, perdão, ruas completamente cheias e temos aqui um protesto nos últimos meses. Três pessoas a cortar uma sala. Desculpa, uma estrada. Eu compreendo a tática de serem só três pessoas, porque vão ser processadas e quanto mais rotação houver, só têm um crime que vão ser condenadas por esse crime. Percebo isso? Mas acho que a primeira coisa que nós conseguimos ver é passamos disto para isto. Quem está em casa tinha a memória disto e passou a ver poucas pessoas. E voltando aos verde ou fêmea, nós fomos, nos associamos, posso depois falar melhor sobre o que é que foi o verde ou fêmea. Nós, associamos, voluntariamente, no início, voluntariamente ou com voluntarismo, não interessa, demos um tiro mal dado a associarmos aos protestos do verde ou fêmea. Portugal, acima de tudo na parte norte do Tejo, são pequenos proprietários, agricultura de subsistência, ainda mais em 2007, e, portanto, como estava a dizer José Bobê, ao destruir um campo de milho em França, não há o mesmo que destruir um campo de milho em Portugal, onde há uma marca cultural da pequena propriedade. Não tem interesse nenhum é destruir um campo de milho, o milho ainda por cima é bastante barato. Mas tivemos uma reação muito negativa e, quando desviemos depois o tiro para termos um discurso já mais condizente com o que seria mais, dizendo na nossa opinião, de uma forma mais aceitável, quando foi o debate parlamentar na comissão permanente, eu trazia a situação bem, completamente feita, deixei-me o papel em casa, para vou dizê-la de memória. O Luís Fazenda, que era o deputado responsável na altura, disse qualquer coisa como nós não nos revemos neste protesto, porque o protesto desvia o campo de batalha das multinacionais e do governo, devem ser igual, para os agricultores, para as pessoas que trabalham em Portugal. Se nós repararmos, estamos aqui mais ou menos no mesmo registro. Não quer dizer que a luta climática ou outra tenha que ser completamente popular, completamente aceita. Se nós temos uma luta em que 5% das pessoas acreditavam na luta e 15% afinal passam-nos a rever, ótimo. O problema é que na questão climática há uma preocupação generalizada, maioritária na sociedade, independentemente depois disso querem dizer muitas coisas, medidas mais à direita, mais à esquerda. Mas a consciencialização, a vontade de fazer alguma coisa, existe na sociedade. E nós passamos de uma ideia maioritária para uma ideia de nicho. E eu acho que o ataque passou a ser diferenciado. Nós tivemos ataques ao Montenegro, já disse, mas tivemos ataques a todas as sedes partidárias. Tiveram um protesto à porta da sede do Bloco de Esquerda. E há um artigo de um dos principais responsáveis numa destas organizações, que tem o título Nessas eleições há acordo, avançar para o colapso climático. E depois tem uma frase, que é a frase que diz tudo, que é Nessas eleições poderemos votar em qual um general para seguir a guerra contra a humanidade? Montenegro e Rocha, Ventura, Santos e Mortágua, ou outras combinações. Ou seja, está a dizer que a Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda, na questão climática, um voto no Bloco, ou um voto no Che e no André Ventura, que é que negacionista, ou um voto na iniciativa liberal, que nega que existe uma emergência climática e quer transformações tecnológicas, mas acha que está bem assim, que sempre é mais regadio. Quer dizer, quando nós chegamos a um ponto onde o ALM são todos os partidos, os partidos são o sistema tido com democracia, porque muitas das palavras agora é que estamos desgotados enquanto sistema partidário, e poderá ser, mas não por estas razões, nós temos um problema, porque passamos de um protesto que tem a consciência das massas, tem a simpatia das massas, que tem maioria, para um protesto nisto, que já agora é ótimo para recortar membros para organização, mas é muito mau para expandir uma ideia sobre transformação climática para aquilo que nós queremos, maioritário na sociedade, porque na questão climática nós não estamos a lutar pelos 5 ou pelos 10%, estamos a lutar por uma ideia maioritária. E também criou outro problema, isto passando para outros países, em Portugal felizmente não chegou. É que ao tornar a luta impopular, porque estamos aqui contra, as pessoas queriam ir para o seu trabalho, ou quer que seja, obviamente temos de compreender que foi impopular este tipo de protesto. Aliás, os próprios membros do grupo já disseram que cortar estradas depende da hora a que se corta, porque às vezes não é apopular, que é a hora em que as pessoas vão trabalhar, não é? Estamos a fazer um protesto contra elas, e não um protesto de bloqueio, mesmo como mal me diz, contra o Governo ou contra o número tradicional. Quando as mesmas pessoas fizeram protestos à porta da Gal, foi excelente, o problema é que desviaram daí as atenções. E passamos a ter um problema, acima de tudo fora, que é, aí já temos protestos maiores, ou mesmo assim populares, que os Governos avançaram para a criminalização do protesto, com associação criminosa, terrorismo e outras acusações às pessoas, isto na Alemanha, a Itália, a Reino Unido, em diversas vertentes. Julgo que já estou a terminar, não é? Tem mais três minutos. Três minutos. Pronto. Basicamente são estas polémicas que eu queria pôr em cima da mesa, porque eu acho que nós construímos ao longo de décadas, não sabemos sequer o que é a alterações climáticas, para se começar a saber, para ser uma preocupação militar e popular, para no último ano passar a ser algo que é uma luta impopular e, em cima de tudo, uma luta que passou, deixou de ser vista como uma luta contra a Gal e por aí fora, ou já agora contra os super-ricos, nós temos os super-ricos a fazer uma corrida espacial. O Elon Musk e o Bezos estão a fazer uma corrida espacial como se fossem a União Soviética e os Estados Unidos nos anos 80. Portanto, nós passamos dessa luta popular, dessa luta que nós devíamos estar a dirigir para os super-ricos, para as grandes empresas petrolíferas e poluentes, para os governos, para todos os partidos, inclusive o Bloco de Esquerda. E eu acho que isso foi profundamente negativo e espero que isto seja polémico. e depois podemos falar um pouco mais sobre o governo ou fêmea se alguém tiver curiosidade. E é isto. Bem, segue-se agora a minha primeira ronda de perguntas. Boa tarde, obrigado pela apresentação de termos. Eu queria pegar aqui nesta questão que eu acho que é bastante relevante e que foi referida pelos dois. A questão de que o Malmo neste momento já admitiu que as palavras dele foram mal interpretadas ou, digamos, mal usadas. Porque realmente o movimento que temos assistido tem criado mais anticorpos do que propriamente aliados hoje em dia. Aqui a minha questão passa muito também pela questão do mediatismo. Porque vemos, como disseste, passámos de ruas cheias para três gatos pingados a fechar uma rua. E neste momento o fechar as ruas tem criado mais anticorpos do que, por exemplo, quando pararam o aeroporto de Tires e se prenderam aos atos privados. A minha questão é que também quando fecharam as ruas, especialmente quando fecharam a Segunda Circular, que o mediatismo foi muito maior. Também os anticorpos foram muito maiores, mas o mediatismo foi muito maior. Foi muito mais falado no movimento e nos ativistas do que quando fecharam Sines ou quando fecharam Tires. A minha questão é, o que é que é melhor, ter um mediatismo ou fazer as ações mais concretas e ninguém falar delas? E nesse sentido, eu também queria falar aqui do argumento da transformação social, que vai no mesmo sentido. se é bom ter o mediatismo ou ter uma melhor ação. Porque este argumento de transformação das sociedades eu acho que não é muito bem entendido pelas pessoas. Eu acho que também as pessoas que pensam muito, ok, se os problemas estão lá fora, estão lá fora, não é nada comigo, aqui o meu país está bem. E nesse sentido, se o argumento das energias renováveis, não só o solar, mas pelas energias renováveis por si, se não é mais prático e atrai mais pessoas do que propriamente a transformação social? Só uma questão para efeitos de moderação. Temos aqui sete pessoas já inscritas. Peço, por favor, que tentem ser o mais breves possível a fazer a pergunta. e se calhar fazemos... Diga uns nomes, desculpe o nome, Rodrigo. Pronto, se calhar fazemos quatro mais três... Manel, força. Ok. Vou tentar ser breve com o Manel Alfonso. Bom, há algumas pessoas aqui de Sabrão, eu também muito no movimento climático, digamos assim, nomeadamente nos empregos para o clima. Talvez seja nesta sala, ou até um pouco mais desta sala, simultaneamente a pessoa que mais trabalhou com algumas das pessoas que foram criticadas, e a pessoa que mais as criticou publicamente, desde artigos no Jornal Público, no Esquerda.net, em muitas conversas pessoais e não pessoais. E portanto, sigo um bocado à vontade para, continuando no mote, sobretudo do Nelson, cuja intervenção gostei muito, ser provocador. Duas ou três provocações. Uma, de facto, o problema, um dos problemas destas ações, é tirar o foco no verdadeiro inimigo, não é? Que temos 1%, a jogar a GALP, a EDP, etc. Mas este debate também não está com foco na GALP, na EDP e nos 1%. Nós também estamos aqui a criticar outra parte do movimento, e já no segundo socialismo seguido, no ano passado, houve um debate, no qual eu fui um dos oradores, cujo modo foi mais ou menos o mesmo. Talvez nós também estejamos aqui um pouco desequilibrados. Diria até mais, este movimento existe porque os outros falharem. Ou, este movimento existe porque nós falharem. Nós, bloco, não é tanto bloco, nós, aqueles sectores do movimento e da esquerda querem construir um movimento de massas mais amplo e radical. Dois, a nossa crítica a este movimento não se pode confundir com o ataque da direita e do Estado a este movimento. E já aconteceu. Por exemplo, quando o Duarte Cordeiro foi salpicado por algumas tículas de goaxe por parte dos ativistas do Climácio, houve uma votação na Assembleia Municipal de Lisboa em que todos os partidos por unanimidade condenaram aquela ação. A nossa condenação não tem nada a ver com a condenação da direita àquela ação e o próprio Duarte Cordeiro foi muito menos dramático com o assunto do que nós próprios fomos, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Precisamos de movimentos radicais com um discurso abertamente radicalista. Inclusive, há uma parte da juventude que tem de ser ganha por nós, e por isso implica uma postura de radicalidade e conforto, e simultaneamente de ser capazes de construir movimentos com perspectiva de crescimento de massas. E a nossa crítica justa com o Paulo Concórdico, que já reproduziu em vários sentidos, a incapacidade destes movimentos ou destes grupos de o fazer não nos pode acantonar numa postura defensiva que nos torna incapazes de tomar ação, e ao sermos incapazes de tomar ação, são eles próprios que, de formas erradas, a tomam e ganham o espaço. Portanto, talvez no próximo Socialismo passamos um debate sobre como construir ações radicais e anticapitalistas por uma transição justa para o outro. A próxima? Pode seguir a próxima? Sim. Sou Fátima Teixeira, sou uma das falsas do Verde Eufémia, eu não estive muito bem comigo, mas estive na reta guarda, e aquilo que na altura mais me aborreceu foi, no final, o Walter e outros ativistas terem sido condenados por terrorismo, porque foi invasão de propriedade privada. E, de facto, é um caso muito diferente do José Bouvê, como é que em Portugal as coisas são vistas e como é que em França tem uma atitude completamente diferente. As minhas questões são, basicamente, duas a três. Pareceu-me ver na apresentação do Luís que há algum otimismo neste discurso de que será que ainda vamos a tempo, e pareceu-me ver que ainda vamos a tempo. Eu gostaria imenso que o Luís me imbuísse de esperança e de confiança de que ainda vamos a tempo. Outra questão tem a ver com as transformações societais versus eletricidade 100% renovável. O discurso que passa para a população em geral é de que temos que ter todos energia 100% renovável. E a questão principal é como fazer estas transformações societais sem de serem obrigações, porque é isso que a maior parte vê. A maior parte da sociedade vê, sim, temos que mudar, temos que, agora somos obrigados a isto, agora temos que separar o lixo, agora temos que fazer isto e aquilo e o outro. Portanto, como fazer estas transformações? E esse é o grande pulso da questão da minha perspectiva. E, finalmente, tinha outra questão sobre... Aquilo que muitas vezes não é dito sobre a energia 100% renovável é que, por exemplo, estamos a cortar sobreiros centenários, como é o caso do Burgavel, que é uma luta que tem havido a assumir já algum protagonismo. Portanto, vamos cortar sobreiros para instalar torres eólicas. Portanto, há um discurso que não é de todo coerente, não é? Vamos cortar aves para torres eólicas, é assim que se obtém energia 100% renovável. Portanto, há muitas coisas que têm que passar para a população e cá por fora, para que as pessoas possam começar a fazer estas transformações societais. Para perceberem de onde é que vem a sua energia, de onde é que vem a sua água, de onde é que vem os seus alimentos, como é que é produzida a sua roupa. Portanto, há muitas coisas a fazer ainda e como chegar a essas pessoas todas? Ok, para terminar a primeira ronda... Paula Sequeiros. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do primeiro livro do Malmo é a maneira como ele associa profundamente marxismo e história de longa duração e uma análise do momento do capitalismo que estamos a viver agora. E isso é extremamente importante e é por eles também, porque um dos primeiros, uma das primeiras áreas de investigação onde se começou a falar destas questões foi precisamente a história dos historiadores da longa duração, que é uma coisa que a gente tinha quase ninguém que fala. Foi aí. Foi aí. Em que se previam, tentando prever, inclusive, que as guerras do futuro já não iriam ser tanto pelo controle, mas muito mais pela Águila. O que é uma verdade. E isso realmente verificou-se. Ou seja, ele dá uma primada ao estudo da história que nos leva, de alguma forma, usando a linguagem dessa época, a esquecer um pouco ou a manualizar o inferencial, o do momento. E se nós nos prendemos também, no momento dos revés dos novos movimentos, também estamos a ter uma visão errada sobre as coisas do meu ponto de vista. Interessante e muito interessante também é ele lembrar que o capitalismo não é só uma questão de relações económicas, é também uma questão das relações de poder. Porque é que ele se passa para o sistema do vapor, porque pelos movimentos populares de protesto contra a indústria hidráulica, o que as pessoas faziam? O sabotavam com muita facilidade, retiravam as comportas, a água ficava livre, chau, indo de produção de energia. Ou seja, já havia, esta que é a ideia principal para mim, já havia naquele momento, nos inícios do capitalismo, formas de oposição. Falharam, mas deram os seus ensinamentos. Nós estamos cá hoje a falar deles. E isso é importante. Dando-lhe salto. E eu acho que a principal debilidade daquilo que nós temos feito neste momento em Portugal, na luta climática, não são os reversos, não é se fomos mal recebidos. Isto não é uma luta pela popularidade. Nunca a fizemos, acho que é. Não estamos aqui a fazer sondagens de opinião, nem para agradar a certo tipo de média, que infelizmente é quem, hoje em dia muito, certo tipo de redes sociais, quem constrói a chamada opinião pública. Eu aí não estou absolutamente nada interessado. Agora, o que é que houve? Qual foi a nossa principal debilidade? E isso é um momento e um passo que acho que estamos perfeitamente a tempo de recuperar. Foi um movimento muito centrado nos vindo. E uma determinada fase de vida, que é ótima e que é natural, que tenha ressurgido com aquele vigor, mas que não chega. Muita dessa gente saiu do secundário, entrou no superior, em meios altamente concorrenciais, e passou a ser extremamente difícil continuar a ter essas pessoas agregadas. Isto, lembrem-se, vamos resolvendo as contas. Passou-se com outras coisas, por exemplo, contra a precariedade. Também houve esse subsalto, não é? Porque a história realmente não tem continuidade. E nós estamos a lidar também com esses subsaltos e com as destruições. É disso que ela também se faz. E dizendo isto, acima de tudo, eu nem chamo estes momentos, não é uma crítica, mas, ou seja, é um comentário. Essa coisa do radical, hoje em dia a palavra está a ser usada de barato. Anticapitalista, do outro. E é essa a grande virtude dos trabalhos do Malmo, que ele pôs o CERN aí. Ou seja, ele diz mesmo, e nós provavelmente estamos de acordo aqui nesta sala, para sermos verdadeiros lutadores pelo clima, temos de ser anticapitalistas. Mas, para sermos anticapitalistas, também temos de ter essa luta. Ou seja, o que nos falta mesmo, e isso eu acho que ainda está muito por construir, é conseguir aliados e aliados nos movimentos de trabalhadores. Isso é que ainda aqui nós temos realmente que fazer. Porque essa questão, essa conversa, os conflitos que vão para ali e fazem e agarram-se e não têm nada a fazer à vida, já não existia. E as pessoas sabem. Eu também falei com membros sindicatos, eles têm essa consciência. A luta sindical não tem estado a dirigida para aí e esse eu acho que é um vetor importante para as nossas pessoas. Obrigada, desculpe. Bem, então agora, passadas pela primeira ronda, se conseguirem ser breves assim. Então, brevemente, só alguns comentários. Obviamente não são respostas. Acho que ninguém aqui tem soluções. Enfim, temos uma série de preocupações. Se calhar muito rapidamente vou começar pela Fátima. E aqui tenho uma resposta mais ou menos clara. Portanto, a Fátima perguntou, ainda vamos a tempo. A minha resposta a seguir é de quê? Por exemplo, se a pergunta for um grau e meio, não, já passou. Eu acho que, não, nas Nações Unidas eles já não deviam estar a falar desse valor. Eles fazem-no porque o primeiro político, o grande político, o presidente do país mais conhecido, vai dizer que este alvo está morto, vai ter uma pressão mediática brutal. Mas o alvo está morto para todos os efeitos. Não há qualquer hipótese de não ser ultrapassado. Se falamos justamente dos graus sindicatos, é possível sim, vamos a tempo. É possível acontecer. Isto exige, obviamente, uma enorme mobilização só em Portugal, mas já vai no mundo europeu, ao nível mundial, enfim. Temos que mudar muita coisa. Mas ainda é possível, e é possível evitar muitos dos piores cenários, etc., que eu mostrei ali na descrição de réquings. Cada décimo de grau importa também. Portanto, se a temperatura atingir um máximo de 1.7 graus, isso é infinitamente melhor do que 1.9, por exemplo. Eu sei que isto vai aparecer muito picuinhas e técnico, mas são as vidas de centenas de milhões de pessoas que estão em jogo, com cada um destes décimos de graus. Portanto, acho que vamos a tempo para muita coisa. Portanto, depois só vamos comentando um bocadinho o que disse o Rodrigo e também o Manuel Afonso. Se calhar para mim a questão não é tanto. Se devemos fazer ações que sejam muito mediáticas e que apareçam, abram o jornal, como algumas dessas ações têm sido desenhadas para acontecer, possamos fazer uma pequena ação que pode ser muito boa, muito correta em termos políticos, mas da qual ninguém vai saber. Mas já nós não estamos neste encontro para planear ações, nem nada desse jeito. Portanto, teríamos que ter esta discussão no outro sítio. Mas para mim, se calhar, o mais importante é algumas ações, demonstrações que façam realmente avançar a questão em termos de motivação de consciência, em termos de necessidade de transformações societais. E aqui realmente aquilo que eu gostei mais, o slide que o Nelson mostrou, da rua cheia de pessoas em 2019, com 10, 20 jovens em Lisboa versus depois a outra rua com 3 ou 4 pessoas, acho que realmente é mesmo para refletir. Só que isto depois leva também à questão que é que a Paula agora tocou mesmo, que é, e como o Manuel sabe, e se calhar a maior parte das pessoas aqui sabe, muitas vezes realmente as pessoas que deviam ser aliados mais próximos e compreender bem o que é que se entende, por exemplo, com transformações societais, como o Nelson falou, eu acho que não compreendem-se, sinceramente, portanto, começando por sindicatos, começando por muitas forças de esquerda em vários partidos políticos, e realmente, ou seja, o que é que estamos aqui a falar? Se um sindicato tentar defender, por exemplo, uma central de gás que emprega 50 ou 100 pessoas até ao último momento contra o movimento climático, contra a questão da mitigação, para proteger aqueles postos de trabalho, eu penso que está a cometer um erro estratégico, porque aquelas centrais vão fechar-lhe até pela ação das forças de mercado, que foi que aconteceu um bocadinho com os sindicatos e com o pego no carvão. Portanto, há diretivas da União Europeia, há preços de carbono, etc. As centrais de gás vão fechar todas, se não nesta década, a altura de nada próxima. Do ponto de vista de um sindicato, ou qualquer pessoa que defenda os direitos dos trabalhadores e das classes operárias, deveria estar um instrumento o mais envolvido possível para dizer qual é a economia que nós vamos construir, quais são as alternativas, quais é que são os postos de trabalho que nós temos que criar imediatamente. E aí, por exemplo, a questão do solar também entra, porque se a aposta está a ser toda, como tem sido, quer governos de PS, quer governos de PSD, em mega centrais solares, portanto aquilo, obviamente, que emprega muito poucas pessoas, são altamente automatizadas, não queriam muito trabalho e estão a desviar completamente a narrativa. Portanto, nós precisávamos de muito mais energia deslocalizada, precisávamos, obviamente, como a Alcão falou, de mais agricultura biológica, de menos mala cultura, todos estes pontos que são aqui mencionados, precisam de mais trabalho, criam mais postos de trabalho. Se formos para a questão dos transportes, em que precisamos de massivamente mais transportes coletivos, tudo isto é a força lateral que é necessária, precisamos produzir mais autocarques em Portugal, mais camboes, etc. Portanto, tudo isto é transformação económica e social e esta mensagem não está a ser bem transmitida, não está a passar-se também. Há algumas coisas também breves. Em relação à pergunta, se mais vale uma ação que tenha muito mediatismo, mesmo que não seja a melhor ação, ou que o mediatismo não seja positivo. Depende. A extrema-direita, aliás, tem usado muito isso para crescer. Porque depende, se tu tens uma ideia que 1% da população conhece e gosta e fazes uma iniciativa onde 5, 10% vão gostar e 90% vão odiar, estás a crescer. Se tu tens uma ideia como as alterações climáticas, que obviamente é uma grande massa indistinta de soluções que estão dentro desta palavra, soluções ou falsas soluções, mas que é melhoritária na sociedade e depois tens uma iniciativa que tem um impacto negativo do ponto de vista da opinião pública, eu acho que é negativo. Portanto, já não estás a dizer, não estás a lembrar, as alterações climáticas existem, as pessoas já sabem, tens de ter que preocupação, as pessoas já sabem. O que se sobressai aí é o negativo sobre isso. Portanto, essa é a minha opinião, pelo menos. Em relação à acusação do Manoel Afonso, estamos aqui a falar sobre o movimento e não sobre soluções. E que já no socialismo passado falamos sobre isso. Eu devo declarar a minha inocência, porque no socialismo passado a minha sessão não era sobre o ambiente, tinha o título há super ricos a mais e era sobre se havia ou não super ricos a mais e como é que os ricos passaram a ser super ricos. Agora, fora de brincadeiras, o acho que aquilo que eu tentei passar aqui não é uma crítica a eles, é uma alternativa a como é que nós vamos fazer. em vez de dizermos eletricidade, dizemos transformações societais. Em vez de dizermos proibição, falamos de libertação e outras coisas que eu fui dizendo. Tentar criar um roteiro, podem dizer que é por oposição, mas é um roteiro sobre aquilo que existe, como é que deve ser. Iniciativas que nós as devemos fazer. Bem, dou um exemplo do que este grupo fez. Há uma iniciativa que eles fizeram que quase que esteja sido nós. Quando houve a crise da inflação, tivemos um ano que teve a inflação quase nos 10%, eles fizeram um protesto à porta da Galp, porque já não me recordo bem os moldes, mas era tipo um cerco simbólico à Galp, contágios como pessoas. Podemos ter sido nós a fazer isso, não é? Dirigir a transformação, já agora do que é que é a Galp, mas também dos lucros abusivos da Galp que não vão para a transformação verde, vão para dividendos e na casa da Galp para a recompra das ações. Isto foi a minha sessão de onde passaram a recompra das ações, que é a forma como os super ricos realmente enriquecem. Sobre a questão do verde ou fêmea e terrorismo, eu tive, não trouxe nada, tinha outro C, mas estive a ver as notícias de 2007, e é uma coisa fabulosa, porque estamos a falar de calcar plantas de milho, não sei qual é que é o preço do milho, mas vai ser pai, um euro o quilo, ou uma coisa qualquer. Era como se tivesse caído uma bomba nuclear, e há algures, o PSD, que era a oposição, a falar de terrorismo, a reunião do Parlamento de extraordinário em agosto, acusações brutais à polícia, porque a polícia devia ter, a polícia GNR, devia ter atuado. Eram 150 protestantes, 2 GNR. A única forma era começar a disparar, nem sequer tinham balas para toda a gente. Estamos a ver. Mas isto vai para outra discussão, tem sido muito sobre o policiamento destes protestos, que é o two-tier policeman. No Reino Unido houve agora estes protestos da extrema-direita sobre a imigração, e eles têm o arrojo de dizerem que há two-tier policeman, que há polícia diferenciada para eles, que os trata mal, e que os outros movimentos são bem tratados. Por acaso é ao contrário. Se fossem no Reino Unido, a violência com que estes protestos são enfrentados. Se olharmos para Portugal, a violência com que estes protestos foram enfrentados por parte das pessoas que estavam paradas no seu carro e queriam trabalhar, por parte da polícia em algumas circunstâncias, mas acima de tudo comparando com o movimento dos agricultores que bloqueou as fronteiras de Portugal e que ameaçava, se não terminasse, de bloquear o comércio e tudo mais. Um, os movimentos à esquerda de transformação, mesmo mais acertados ou não, têm uma resposta muito violenta do Estado, os agricultores mais dependores à direita de narrativa têm uma certa abertura para existirem. Eles aderiram o capital por chão, os contratores. Exatamente. E na Alemanha e na Holanda também cortaram estradas à força toda sem problema nenhum. Sobre a questão, a capaula, se queres aqui, mete-se o anticapitalismo e isso. Já agora, falar sobre energia também é falar sobre tecnologia, ideologia, evolução e quem é dono. A maior parte dos processos energéticos são grandes, são gigantes, uma grande central no Podiar, uma grande barragem, tudo isso. Prende-se com o que nós sabíamos na altura, mas também como nós, a ideologia condicionou o que é que se sabia, o que é que se investigava. Por isso é que nós não temos grandes descentralizações. Mesmo agora, o solar está a ser construído em Portugal de forma altamente centralizada. Portanto, falar de energia também é falar de propriedade e falar de capitalismo. agora, eu acho que as transformações e nas transformações também se cria um emprego, não é? De bons transformações da sociedade e se cria emprego, cria repartição de riqueza. E acho que essa é a discussão que nós devemos centrar e não a parte do 100% renovável porque, na verdade, a iniciativa liberal ou o PSD vão dizer, ah, também queremos isso. O ano pode ser diferente, a forma de lá chegar pode ser diferente. Mas se nós falarmos como é que é a propriedade de energia, como é que é a produção alimentar, como é que é a questão da roupa e tudo mais, aí o PSD e o PS e toda a direita não vão querer estar nessa conversa connosco, não é? Agora, vamos para as últimas três perguntas da Andréia. E, por favor, tentem mesmo seis cintos para conseguirmos, afinal são quatro e temos neste momento mais sete minutos para todos. eu ia fazer algumas perguntas que já foram tocadas, principalmente o que não é bom e acho que é muito difícil não depois termos para esta conversa com uma grande autocrítica nossa do que nós esperámos é fazer para isso enormemente popular e aqui popular não no sentido de associação ou o ritmo que é mais visto mas popular em termos de composição classe também porque eu lembro muito bem do auge do movimento climático que nós contávamos a falar com as pessoas que estavam na manifestação que havia estudantes mas havia povo havia pessoas que tinham vidas normais que tinham pais que estavam contra os fortes públicos que, sei lá que havia a manifestação ao verbo pessoas normais e isso não é o que acontece hoje na composição dos ativistas que integram estes movimentos e eu acho que isso também é parte da justificação da dissonância que os movimentos têm com a sociedade porque há muita culpa do movimento mas o movimento não deixou de ser só relevante porque a situação económica e social do país em que nós vivemos mudou e isto deixou de ser uma preocupação na cabeça das pessoas mesmo que se preocupem vagamente mas é isso associam a esquerda a esquerda estes movimentos aos movimentos que lhes querem tirar o carro que não querem que elas tenham filhos que é a conversa que a direita é confundir o valor de paz e deixou de haver nesses movimentos essa representação popular porque sei que as medidas às vezes são super afestadas das preocupações depois vamos falar com as pessoas e vamos falar de transição energética que é uma coisa associada a uma ao sistema capitalista a transição energética falsa que nós devemos acontecer um pouco E a minha questão era um bocado mais essa, como é que nós voltamos a alterar a composição do movimento climático, que parte, acho que é um problema de juventude, mas parte é um problema de classe, porque temos um movimento que diz que faz pelo povo, mas sem povo. E nós não somos movimentos de caridade, não. Não somos movimentos da igreja que vamos fazer a misericórdia pelos outros, quando as pessoas depois dizem, mas não queremos nada disso. E nós não querem, querem, querem. E a minha questão era um bocado essa, como é que nós voltamos a recompor o movimento e como é que nós nos comportamos em relação a estes movimentos. Nós temos tido esta discussão entre nós durante muito tempo, sobre o climácio e o que é que fazemos, mas a verdade é que nós temos parte do movimento que está a sabotar a regularização da luta climática ativamente. E como é que lidamos com isso, não é? Não podemos fazer com que as pessoas desapareçam e vão fazer as suas ações. Mas como é que pode haver um campo alternativo? A gente conhece que estas coisas existem, vão fazer ações, vão ser cada vez mais intertulares e nós vamos ter que lidar com esse backlash. Acho que é assim que foi. Olá, sou o Bruno. Duas ou três coisas também muito sintéticas. Eu acho que devemos gastar mais energia, ou seja, em tentar perceber como é que construímos esta alternativa, propriamente confronto-se entre movimentos, partidos, independentemente de haver movimentos com tendência filoanarquica, digamos assim, contra o Estado e contra os partidos políticos na sua orgânica. Mas eu acho que a construção tem de ser de todos. Isto pode ser uma utopia neste momento, mas há ciclos, há aprendizagens, e acho que temos que pôr de parte disso um bocado e tentar ver onde é que podemos criar estas coisas. Segundo ponto, eu acho que esta discussão é uma discussão de como é que queremos fazer esta luta. Se é, como alguns movimentos que aqui foi dito, de cima para baixo, como donos da razão, de vanguarda, para muito à frente, que o povo não compreende, mas que eles são a razão de que por aí arrastam as massas e vamos conseguir construir uma sociedade nova, através de mediatização de algumas ações, porque ir a cintia e aparecer num telejornal é muito difícil para a malta de risco, mas se calhar está a cintia, não é? Etc, etc, não é? Ou se queremos construir este movimento de massa de baixo para cima, que é um movimento elente. Ou seja, vamos estar de derrota em derrota, de derrota em derrota, a passo de 30 ou 40 anos e nada para alcançar, e se calhar quando eras ou 15 anos de persistência num trabalho de paz enraizado com as comunidades, se calhar ganhámos 30 anos do que se estivéssemos com outro tipo de organização. E esta organização de baixo para cima tem que ser feita com as comunidades e com os trabalhadores. nunca pode ser sem elas, porque é aí que temos a essência da popularidade, ou não, de ter um povo connosco na luta. É difícil? É. O sinos, eu sou trabalhador de uma petroquímica, não sou da refinaria, mas podia ter sido, é ali das metas ao lado, mas é igual, orgânica da indústria. E eu, apá, vejo que os trabalhadores têm uma repulsa brutal, e da própria comunidade, com as manifestações à porta da alta. Pode ser que exporraste o país, mas tu vais perder cada vez que ele trabalha para sempre. Foi o que aconteceu ali, e é muito difícil de recuperar isso, e temos que ter um equilíbrio sobre essa matéria, politizar junto dos trabalhadores, juntas comunidades, não desistir, não ter aquela ideia de que nós temos razão e vamos ensinar como é que isto se faz. Eles têm que estar connosco, têm que evoluir também, têm que construir um pensamento, que é o pensamento político da transformação da sociedade e o modelo de sociedade que queremos. Também não pode ser um modelo, ou seja, transformarmos o modo de produção de energia para 100% renovável e continuar com os mesmos padrões de consumo e produtivismo. Estamos a produzir energia para um modelo produtivo continuado, na lógica do crescimento, na lógica da produção infinita, ou queremos alterar a sociedade profundamente e politizar também aí e dialogar com as massas populares de que tipo de sociedade queremos, ou se temos que abdicar de alguma coisa também. Estamos bem acima do tempo, peço que seja o máximo possível. Vou tentar ser rápido. Às vezes parece-me que sofremos todos um bocadinho de ansiedade, porque eu penso que todas as formas de luta podem ser aceitadas. Isto é, claro que a primeira vez que o Quirco atirou tinta para o António Costa, era melhor que foi qualquer, teve um impacto grande, naturalmente. Se calhar agora as próximas dez vezes vão perder um impacto. Apareceram bastante importantes as greves climáticas. As duas últimas, a última em Lisboa e no Porto foram grandes manifestações, com muito envolvimento dos jovens. Os jovens assumirem uma consciência política. E vamos à questão política, de facto, estamos a lidar no campo da esquerda. Nunca me esquecerei que um dos líderes no Porto da Grécia me disse que não podia vir à frente, porque a mãe nem sequer sabia que eles estavam ali. E era um dos líderes mais importantes. Isto é muito engraçado para perceber que uma cultura vai passando, não é? Às pessoas mais conservadoras imaginando que possam vir. Portanto, penso que os jovens acabam por ganhar algum poder com isso, não é? A história do Empowerment. Ganham algum poder porque estão envolvidos. E o envolvimento dá poder às pessoas. Por outro lado, a campanha Interestop-Lima é todo um programa que devia ser um programa governamental. Devia ser um programa do Parlamento Europeu, de todos os governos da Europa, para a reconversão, de facto, mas lá está, como diria aqui o meu colega aqui à frente, a reconversão só pode ser feita com as mudanças da política, da produtividade, etc. Agora, por facto, vamos bater sempre este assunto, que é o assunto da cultura das pessoas, para as pessoas perceberem bem o que é que se está a fazer. E esse é um bocadinho do nosso trabalho. Explicar bem as coisas. Há muita discussão, não é? O que é que é reciclável, o que é que não é, é melhor copos de papel ou é melhor copos de plástico, essas questões todas, as questões de inglês, não é um grande sábio da democracia, e portanto acho que nós temos vários campos de luta, mas não nos reforçamos do campo de luta anticapitalista, porque é por aí que a questão parte sobre tudo. Ok. Obrigada. Obrigada. Última. Manuela Marina Alcumana, eu estou bem em Bom de Mar. Eu queria falar um bocadinho do Museu Local, do papel central das autarquias, das Câmara Municipal, nas alterações climáticas e no combateamento. O ano passado, não só em Bom de Mar, mas provavelmente em todos os municípios de Portugal, foram aprovados os planos municipais de ação climática, na fase de mitigação, bem colocando a ação para a energia sustentável. Em Bom de Mar, o documento está muito bem conseguido, muito bem elaborado, tal como está a estratégia local de habitação, o meu medo e o meu receio é que aconteça o plano de combate às alterações climáticas, o mesmo que acontece a estratégia local de habitação. O plano está lá, mas não é cumprido. As populações nem sequer têm conhecimento destes instrumentos e é necessário, na minha opinião, que possam ser mais exigentes com as autarquias, ter conhecimento destes planos administrativos e fazer, portanto, temos um grupo das câmaras e nós, quando formos eleitos e nos órgãos, vamos ter a proporção ao ano as relações autárquicas, também temos um papel mais integrativo nesse sentido e isso é mais exigente diante das nossas câmaras municipais. Bem, se agora quiserem responder a esta ronda de perguntas, por favor. Muito rapidamente, uma coisa que eu me lembrei em relação àquilo que o Manuel Afonso, há bocado, disse que ele é que trabalhou muito com esta mal. Também tenho um cadastro. Aquela frase que eu disse da Alemanha, de que as pessoas estão a gasear, que os governos estão a gasear a Alemanha, ai, os governos estão a gasear as populações como a Alemanha nos anos 30, essa frase foi dita numa sessão do socialismo há muitos anos, em que eu fiz metade da sessão e uma pessoa deste grupo fez a outra metade da sessão, mais como estamos aqui a fazer hoje, sendo que já nessa altura era crítico da... pronto, mas adiante. A questão do movimento popular, sim, nós temos um movimento popular na sua constituição, mas também não termos razão sozinhos, também ligando à tua questão, nós temos de alargar e alargar é o contrário de encolher e eu acho que nos últimos anos temos encolhido, aliás, na verdade, é adicto, estes grupos aumentaram, porque passaram a ser grupos de nicho com muita visibilidade, aumentaram, dizem eu, o número de membros, que era o objetivo principal e é um objetivo positivo do ponto de vista do grupo para aquilo que são os objetivos que têm. O objetivo de um partido político deve ser diferente, deve ser, falando do que tu tinhas, a popularidade, não, nós queremos ter uma luta com popularidade, não queremos mudar as nossas ideias para que elas sejam aceitas, o que queremos é mudar a percepção popular, claramente popular, para que as nossas ideias sejam meritárias, esse é que é o grande desafio. O problema, obviamente, é que a hegemonia não está do nosso lado, está da direita, mas já agora, a hegemonia na percepção com as alterações climáticas ainda está do nosso lado, não sobre as propostas para o assunto, mas acho que essa é uma questão bastante importante. Sobre o irmos derrota em derrota, não concordo que vamos assim tanto derrota em derrota. Houve uma, nós tínhamos uma, a mente de Seattle de 1999, todo aquele movimento que surgiu, de facto, praticamente desapareceu, mas nós temos ainda uma capacidade, acho eu, de futuro, e isto é realizado naquela questão do dramatismo, qual é que é a dose de dramatismo, e falavas de ansiedade. Existe agora um problema de saúde mental, claro, problemático, que é com a ansiedade, e acho que nós também não devemos alimentar isso, e acho que termos a esperança de que podemos ganhar, a esperança de que vamos sobreviver, a esperança de que a vida vai ser difícil, mas há esperança na vida, acho que é uma mensagem que é essencial à esquerda, seja na questão das alterações climáticas, seja da vida em geral. E acho que nós nunca devemos deixar de ter essa perspectiva de termos uma esperança do que é que é a vida. Aliás, se nós repararmos, os movimentos têm crescido, infelizmente, nos últimos anos, dão essa ideia, querem vender essa ideia de empoderamento, quase sempre ao homem branco, mas pronto, de empoderamento, de tu podes ser o que tu quiseres, eles agora não querem que tu digas isto, já não se pode dizer nada, não podes fazer, não, tu podes fazer, tu podes ser, tu podes subir. O neoliberalismo fazia isso de uma forma, a nova extrema-direita faz isso de outra forma, mas é sempre uma mensagem de empoderamento. Acho que nós também temos de ter essa mensagem de empoderamento, de esperança, de a vida pode ser melhor, de tu podes ganhar individualmente, mas enquanto sociedade. Sobre a questão dos planos municipais, é engraçado, porque acho que foi uma empresa que os fez todos e tem lá expressões completamente à esquerda, que as câmaras nem sequer sabem que aquilo tem expressões de esquerda como justiça climática, questões de, não diz lá a palavra, mas basicamente de descolonização das relações internacionais e outras coisas, porque a empresa fez copy-paste em todos, portanto, aquilo tem tudo. E queria chamar atenção só para terminar a minha parte de uma coisa, que eu estou aqui e ainda ninguém me deu porrada. E isso também quer dizer muito sobre a evolução destes movimentos. Esta sessão, há uns anos atrás, eu não tive na tua, mas há dois anos atrás, se calhar, teria muita gente a defender o que ter feito. Já tive conversas com um malto do bloco a defender que este devia ser o caminho, mas progressivamente, mesmo dentro do bloco e mesmo dentro de quem apoiava este tipo de agenda ou de protesto, foi reduzindo, aumentando os ultras, mas reduzindo na generalidade da população. E acho que isso nos deve dizer também alguma coisa a nós, porque nós queremos que esta luta seja popular do ponto de vista de número e do ponto de vista de composição e acho que temos que saber caminhar para isso. Só uma questão, todos os protestos são aceitáveis? Mais ou menos, não é? O protesto de violência dirigida a alguém, quer dizer, numa Segunda Guerra Mundial, no final, se calhar, já explica-se, não é? Depende do contexto, mas depende muito do contexto. E relembro só, a questão do José Bobê, que fez o mesmo que o Verde ou Fémia, contexto social deu em positivo, contexto social português deu em negativo. E já agora nós não queremos transformar a Mariana Mortágua num alvo para este tipo de iniciativas, não é? Porque se é legítimo para um lado, também é legítimo para o outro. Eu acho que nós não devemos, dizia o Bruno Candeixo, atacar o movimento. Acho que nós devemos não existir na maior parte das coisas, não somos os porta-vozes da crítica, não nos confundimos com a direita na crítica também a estes, mas temos que saber, nas muitas nuances que há, saber proteger o bloco, a mensagem, para que ela seja ampla. É isto. Isto já foi de longa. Então só muito rapidamente. Sobre-me, há uma coisa que o Rafael disse em relação à campanha de empregos para o clima. Portanto, muitos já estarão familiarizados com ela. Quem não estiver, por favor, vá ver e leia, mas algumas das medidas que lá estão, acho que é importante perceber e tornar cada vez mais popular e mais disseminado porque é que são medidas climáticas, ou seja, porque é que nós dizemos que uma semana de trabalho mais curta tem benefícios climáticos. Há inúmeros estudos sobre isto, nem sequer algo minimamente controverso. E então, se fizéssemos um inquérito à população, a maior parte das pessoas não iria perceber do que é que estamos a falar, não iria haver ligação. E vários outros fatores que eu não me lembro agora, se calhar também já estão um bocadinho cansados, mas pronto. Ah, isso é excelente. Pronto, terminamos por aqui. Obrigada pelas nossas contribuições e por ajudar. Obrigada.